Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e hoje, no vídeo de hoje, vamos falar como fazer conjunto 4 fundo roxo de arma e armadura. O que acontece? A gente chega no level 200 e aí começa a ganhar conjunto 4 fundo verde e fica perdido, que aí a gente está no level 200, precisa dos fundos roxos e não consegue fazer e fica perdido. Bom, vamos então ver. Primeiro, como você consegue os conjuntos? Você vai na loja, na loja diária, em equipamento, você pode comprar aqui todo dia, está vendo? Eu já comprei. Pode vir um fundo verde e um fundo roxo. E aí você vai receber um lendário roxo ou um conjunto 4 fundo verde ou um lendário roxo, tá bom? Porque você precisa de 4 lendários para ter um fundo roxo. Eu vou mostrar já. Você também pode conseguir aqui na loja de minério de Neto, tem aqui a missão intensificar. Então, você pode comprar. Pode ver que é primeiro, já comprei todas as etapas e já estou comprando de novo, que eu precisei de mais um aqui. E aí eu comprei e fiz o fundo roxo. Então, você precisa de 4 lendários 200 roxos para fazer um fundo. E aqui você vai ver. Eu vou comprar agora esse aqui, que são as de defesa, está vendo? Equipamento de defesa, eu vou comprar. Você usa minério de Neto, você farma. Mesmo você sendo free to player, você consegue ganhar, tá bom? Você consegue ganhar proteção de Radiane, você tem bastante eventos. Eu mesmo já mostrei no outro vídeo que eu tenho até diamante vermelho para estar farmando e tu. Então, eu estou sempre ganhando Radiane na loja da guild ou em eventos. Eu estou sempre ganhando e tem também a que a gente ganha do login diário, que é um pouquinho que dá para reafarmar um pouquinho. Então, dá facilmente aqui para fazer essa missão. Então, você compra aqui e aí você mostra o que você vai receber, que você vai receber 3. Então, você precisa de 4. Então, talvez você precise comprar 2, se você não tiver nenhum lendário 200. Mas eu vou comprar para a gente fazer. Aí, comprei. Então, comprei de despertar. Ele vai para a minha bolsa. Aí, eu abro. Vamos abrir. E eu tenho 3 elmos lendário leve 200. Agora, eu preciso de mais um. Se eu não tiver, eu não vou conseguir fazer. Vou ter que comprar os outros 3 de novo e depois voltar e comprar. E aí, eu vou ter 6. E aí, provavelmente, vou usar mais para frente. E agora, aqui vai me mostrar. A gente abre aqui, senão não aparece. Dei sorte. Peguei 2 com 2 slots no vídeo aqui. Muita sorte. Todos que eu peguei até agora foram de 1 slot. E esse aqui, ele vai me dar o quê? Vamos ver qual é o melhor aqui. E aí, a gente tem que analisar. EVA, defesa, perfuração. Vamos ver o outro. Mas... Vamos junto. Ih, rapaz. Bom, e o que acontece aqui? Eu comprei, mas eu já tinha. Está vendo? Eu já tinha conseguido 4. Mas não pode comprar o anterior. Então, o que eu vou fazer? Esse aqui, depois, eu posso tentar trocar. E aí, eu fico com 3 slots. Está vendo? 3 slots de pedra aqui. E esse outro que eu estou usando só tem 2. Depois, eu vou tentar trabalhar. Esse aqui transformar para conjunto 4. E aí, eu faço outro aqui. Agora, o que acontece? Preciso de 4. Mais 2 conjunto 4 para despertar mítico. Então, eu posso guardar esse aqui para despertar para mítico com outro slot também. Bom, mas vamos lá agora. Então, vamos comprar de novo. Então, vamos lá. Vamos comprar a segunda etapa de defesa. E vamos ver agora o que vai acontecer. E aí, eu usei 3 vezes. Vamos ver. Agora, veio 3. E aí, eu vou abrir. Bom, e aí? Estou com sorte. Hoje veio slot de novo. 2 slots. Vamos ver o que tem aqui. Esse já disse que é forte. Já está mostrando que é mais forte. Então, nem precisa colher muita coisa. Esse outro aqui. E aí, a física e tal. E aí, o cara também tem que analisar aqui o ataque de apoio. Mas, ele está com mais força. Aumenta 40% de chance de dano crítico. E esse outro. O que ele vai dar em vencida? Aumenta a velocidade de movimento. Muito bom. E diminuição dos danos críticos sofridos. Esse aqui, eu vou usar já. Então, vai ser transformado. Vou botar aqui. A gente vai despertar. Vamos passar ele para conjunto 4. Então, tá. A gente tem ele aqui. Agora, a gente vai usar mais 2. Esse outro aqui, eu vou guardar. E a gente vai usar mais 3 aqui. Então, mais 1000 diamante. E ele vai passar para conjunto 4, level 200. Está vendo? Então, vamos ver. Prontinho. Está aí o conjunto 4. Né? E agora... Olha aí. Aumentou um monte a força. Foi para mais 100 aqui. Está vendo? Tudo melhorou. Mais defesa mágica. E vem a mágica. E vem o crítico mágico. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai transferir daquele conjunto que eu tenho lá de level 190 para esse. Vamos lá, então. Fazer a transferência. E vamos transferir. E agora, vamos transferir a melhoria para ele. Level 36. Vamos lá. E aí, eu posso usar aqui para proteger. Está vendo? Não compensa. Ele vai para 35 mesmo. De qualquer jeito, eu não vou usar. Normalmente, se a gente tem aqui um level mais alto, ele está no level baixo. Vai cair só um. Depois, recupera rapidão. Se fosse 37, 38, compensaria usar aqui a proteção. Então, vamos lá. É só gastar agora os golds. 11 milhões de gold. E aí, transferir para o meu conjunto 4. Tem 3 slots. Agora, eu posso botar as pedras. Está vendo? E já melhorou um monte a minha força. Tudo. Pronto. Pronto. Agora, eu vou equipar ele. Está equipado. Mais um fundo roxo. E agora, eu vou explicar aqui como funciona o fundo, os conjuntos 4 verdes. Então, eu tenho esse aqui, por exemplo. Vamos lá. Vamos para forja mudar conjunto. Registrei ele. Então, se eu pegar os conjuntos 4, verde 4, eu consigo registrar aqui. E aí, eu posso mudar o conjunto aqui. Quer ver? Ele está com o tremor do gigante da terra. Certo? Então, se eu não estiver contente aqui com essas habilidades de conjunto, eu posso trocar. E aí, eu posso escolher a que está lista do que pode ser trocado. Eu vou trocar para ver. Então, vamos trocar aqui para ver. Aqui está a lista do que pode ser trocado. E a gente gasta 200 diamante. E aí, para isso que serve o fundo verde aqui. Tá bom? No momento, eu não vejo outra alternativa para usar ele. É esse aqui. Então, você coloca aqui e você vai mudar o atributo do conjunto. Vamos mudar. Gasta 200. Aí, eu posso escolher se eu quero restaurar, voltar o que estava antes ou confirmar. Tá vendo? Tem tentativa e gasta diamante. Eu gostei que aumenta o dano crítico mágico, porque aquela arma que estava antes eu não estava usando. Então, vamos lá. Bastante relâmpago eu também não estou usando. Nem o fragmento congelado. Mas eu vou deixar que, mesmo assim, aumentou o meu dano crítico mágico por enquanto. Tá bom. Então, eu confirmo. Beleza. Agora, ela mudou. Para isso que serve o fundo verde. Tá bom, pessoal? Eu vou, depois de fazer o vídeo, como despertar o conjunto para Mítico. Eu vou fazendo mais vídeos. Estou com um jogo que... A3 é um jogo que eu estou gostando muito. Tem muito conteúdo. Muita coisa para fazer. É muito bacana esse jogo. É muito divertido. Muito legal. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Por favor, dê o seu like. Até mais. Um abraço. Tchau.